Ai, enchi a perna de espinho, gente. Não tava no meio do mato, não, hein? Ai, no interior cresce matinho na calçada. Ai, esses matinhos têm espinho. Cidade grande não tem disso, né? O matinho não tem chance, não. Mas aqui, olha aqui o tamanho do espinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver direito. Mas isso aqui enfia... Isso, enrosca na calça. Agora saiu. Oi, gente, eu sou a Alessandra, do canal Alessandra Mamosca. Pra quem não me conhece, eu eliminei aí 37 quilos. Ó, os mosquitos. E venho compartilhar com vocês os benefícios que isso trouxe pra minha vida. No vídeo de hoje eu vou falar da canela. Olha aqui a cor da minha camiseta, cor de canela. Ó, ó, ó. Então hoje eu vou falar da canela, os benefícios que a canela pode trazer pra sua vida, né? As pessoas às vezes me perguntam como é que eu faço, o que que eu uso. Então, hoje vamos falar da canela que eu utilizei e eu utilizo até hoje no meu dia a dia. A canela, ela ajuda a controlar o diabetes e melhora a utilização do açúcar, reduzindo assim os riscos de se ter câncer. É, exatamente. Então é um grande benefício aí, eu acho que vale realmente a pena fazer o uso da canela. Vai melhorar o seu intestino, por exemplo, se você tá com gases, aquelas cólicas estomacais, quando a gente tem diarreia, né? Aí, então a canela, ela serve pra tratar isso. Se você tiver uma diarreia, ela é anti-inflamatória. Então se você tiver com aquela dor na barriga, quando você tá com aquela diarreia, toma a canela que ela vai ajudar, ela vai aliviar. Porque ela tem um efeito antibacteriano. Então ela funciona como se fosse um antibiótico, né? Um anti-inflamatório. Ajuda nas funções, assim, respiratórias. Se você tiver com algum resfriado, faz ali um chazinho de canela que vai aliviar. Vai acabar também com aquele seu cansaço, vai te dar mais ânimo, mais energia, você vai ficar mais disposta. Então se prepara, não vai tomar canela à noite, hein, gente? Cuidado com isso, hein? Senão ela vai te causar insônia, certo? Ajuda a controlar o colesterol, porque ela contém o antioxidante. Diminui o apetite, porque ela é rica em fibra. Reduz o acúmulo de gordura. Canela, olha que legal. Então pra quem tá aí no processo de emagrecimento, e quem não tá também, canela, ó, na sua vida. E além de tudo, gente, a canela, ela vai controlar o açúcar, né? Então aquele açúcar, ela não vai deixar ele ali na corrente sanguínea. Por isso que ela diminui o diabetes, ela controla aí o diabetes. Porque o açúcar não vai ficar ali na corrente sanguínea. Ele vai ser direcionado pro lugar certo. Pra ser utilizado da maneira correta. A canela, gente, também ela é afrodisíaca. Vai melhorar o desempenho sexual. Olha que belezinha, tá? Melhora a sensibilidade, tudo, hein? E pra ajudar, é claro, a canela ajuda a emagrecer. Porque ela aí acelera o seu metabolismo e vai acelerar a sua queima de gordura. Então é por isso que eu fiz a utilização da canela e faço até hoje, né? Que ela é bem legal, além de ir lá emagrecer, ela tem outros vários benefícios. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi sobre a canela. Espero aí ter tirado as dúvidas de todos. Quem eu não tirei a dúvida, deixa no comentário, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Dá uma olhadinha no meu Instagram, que tem bastante coisa legal. Bom, um beijo. E até mais. E até mais.